Chevrolet Camaro de segunda geração amarelo O Bubble Bee V8 BMW Série 3 geração E46 sedã Em ótimo estado, parece zero quilômetro Fiat Punto com o radão Suzuki Jimi amarelo, olha que bonita a cor Lexus Um raríssimo Mitsubishi Eclipse Chevrolet Opala do Carlos Beleza? Brilhando E do lado ali, Peugeot 207 com roda branca Motão E aí, beleza? Nosso brother ali, passeando Motinha elétrica Nem barulho faz Alfa Romeo 156 Prateado italiano A BMW M4 Lá atrás uma BMW Série 5 Duas épocas da BMW, né? Espetáculo Gol Bolinha Prata É um Gol Star Com o radão Sonzão Novamente Gol Bolinha Pessoal dando um oi ali Brilhando Sonzão Modão, né? Sertanete universitário Olha aí nosso brother De bike Olha aí Fiat Uno do rodão Olha só Levemente rebaixado Vermelho Modão Novamente aí Suzuki Jimmy Amarelo Olha que cor legal Dodge Ram 1500 Cor vinho E Vindo ali Wrangler 4 portas Versão Unlimited Rubicon Linda cor do Chevrolet Agile Um azul Mortão Cadete Incrível Chevrolet Linda Chevrolet Blazer Olha só Branca Rodão Cromado Jetta Gli Temos ali Um Tempra Tempra 16 válvulas Seda Novamente O Jetta Gli Com seus detalhes em vermelho E pintura em cinza Chevrolet Camaro Preto Quinta geração Fase 2 E lá em cima O Ondai Hatsuterius O jipinho japonês Passou escondido O Audi A3 Duas portas Lindo Volkswagen Logos BMW Série 3 É o sedã Geração E36 Linda Novamente O Audi A3 O Mini Cooper Golf Prateado E novamente BMW M4 Motão E lá atrás Ford Mustang Audi A3 A3 Volkswagen Voyage É o GLS Porsche 911 Conversível Ford Maverick Azul Lindo Porsche Macan Macan T Mercedes Benz Mercedes Benz C63 AMG E o Golf Motão Porsche Mini Cooper Coupé Chevrolet Corsa Quatro portas Vermelho Com rodão Renault Megane Scenic Europeia Esse aí Em dois tons Preto E cinza A última versão Do Fiat Palio Adventure Porsche Panamera Todo preto Interior Em couro caramelo Panamera 4S Puma Amarelo Conversível Lindo Normalmente Ford Mustang Mercedes Benz Mercedes Benz A 190E Todo em branco Difícil ver essa cor O design é perfeito Carro lindo O carro que antecedeu A classe C E foi o primeiro Mercedes Benz De pequeno porte Criado pra Competir com a BMW BMW Linda BMW Z4 Branca Subaru Mini Cooper Elétrico Antigão Mini Cooper A versão John Cooper Works Que é Com o motor Mais potente Essa versão Em branco Teto vermelho E faixas Pretas Ali na grade Do radiador A marca John Cooper Works Chevrolet Cadiz Em roxo Original da época Dos últimos Cadiz Ford Focus Estilo ST Novamente Cadete Azul Guerreiro Pipocando Porsche Boxster Mini Cooper Com o rodão Com o rodão A primeira Fude um moto Lato Motão E Infinity Um FX50S Motora Volkswagen Kombi Laranja Ford Transit A versão Grandona Não tem Muitas Rodando Rodado Duplo Laranja Os detalhes Em branco Um Chevrolet Tigra Verde Difícil de ver o carro Ainda mais nessa cor Opel Era a versão esportiva Do Corsa Raridade Ford Del Rey Belina Motão Dodge Ram 2.500 Seguido por Carmanguia TC Volkswagen Normalmente Chevrolet Camaro MK2 Lá em cima Novamente A blazer Branca Da roda cromada Chevrolet Octave De Becar No Chicago Dez Milho He wages Dez Che Manny Cooper elétrico com detalhes em amarelo Toyota Corolla Fielder, a versão perua, carro ali dos nossos amigos, Maurício e família Subaru Legacy Sedan, carro com poucas unidades Direto do Japão Normalmente BMW Z4 Ford Maverick branco Os faróis de neblina Laranja Mostrando ali um pouco da força V8 Normalmente o Subaru Legacy Mais o Dodge Ram 1500 Suzuki Hayabusa Suzuki Hayabusa Ford Taurus Manny Cooper Turbo Suzuki Hayabusa Ford Taurus E indo embora A Blazer BMW M2 3 2 2 2 2 2 E novamente a Ram 2500 Cabine dupla Cano Sandero RS Prito, vermelho Mitsubishi Lancer Mercedes Benzé Celica Toyota É um Camry dos anos 90 Novamente o Mercedes Benz SLK Terceira geração Jeep Cherokee Quadrado Quinto Conjunto Pequeno Quinto